Amigos do Portal JC 24 Horas, nosso amigo Renato. E aí, amigo, como é que está? Estou aqui, você tem dinheiro com dinheiro. A gente não cai, a gente acaba lhe pedindo um real, que história é, sabe? Está ali, não tinha posto aí, que você quer para. É isso aí, pessoal. É aquela turma que infelizmente se envolve com drogas e fica mendigando um real para comprar pedra. É uma triste realidade que a gente tem experimentado, não sei o Floriano, é o mundo inteiro. O craque veio para destruir realmente. Hoje estamos aqui no quartel do terceiro BPM, na manhã de sábado 10 de fevereiro, para saber das informações do plantão das últimas 24 horas. Não pensei em falar que a movimentação foi enorme, porque você já viu algumas aí no JC 24 Horas. Agora vamos saber se foi tranquila. Foi grande a movimentação, você já sabe. Bom dia, comandante. As informações do plantão policial das últimas 24 horas. Bom dia, até mesmo, bom dia a todos que foram reportados ao JC 24 Horas. Hoje é o Varelinho, que está aqui na entrevista do café com comandante. Nós registramos aí no plantão de ontem um roubo de uma moto e também a recuperação de uma outra moto. O roubo que eu já mencionei foi por volta do meio-dia de ontem, segundo informações aqui da noticiante. Ela estava circulando ali por trás do hemocentro, quando dois indivíduos em uma moto parecida com uma CG de corpo preto, segundo ela. O piloto usando o capacete e o garupa vestido de traje de mulher, possivelmente já se preparando para participar do bloco das virgens. Eles se utilizaram nesse meio, inclusive de Peru, e anunciaram o assalto e subtraíram a motocicleta aqui da noticiante, uma moto Yamaha. de opção BR, de 125 Fecto, com preto, placa PIT 7427, aqui de Florianópolis. Foram feitas inteligências, no entanto, essa moto até o momento não foi localizada. Mas a moto foi utilizada por essa dupla, ela foi abandonada logo em seguida, no cruzamento ali da rua João Dantas com a Fernando Drummond. Então, a guardição composta pelos raios de Edgar, identificou essa moto, localizou essa moto e também recolheu para o pátio interno do nosso batalhão. Já viste que trata-se de uma moto CG 150, ficou azul, ela estava sem placa e com chassi raspado. Então, com essas alterações, era motivo para ser recolhida. Ela deverá ser encaminhada hoje para o pátio da empresa VIP. Mas já viste que nós não temos aí nenhuma forma de identificação dessa moto, em razão do chassi que se encontra raspado e não haver placa. Então, essas foram as duas alterações de maior gravidade registradas no plantão de ontem. Outras alterações foram em relação à questão da utilização do parelão de som. Nós tivemos que usar o consenso, nem sempre o direito é estendido apenas ao cumprimento e ao império da lei. Nós sabemos que o direito não é só a lei, não é só a vontade da lei. Tanto é também que o juiz, nem o juiz pode ser superior à lei. Além da lei, nós temos os princípios constitucionais, os princípios da dignidade da pessoa humana, da moralidade e outros direitos assegurados à liberdade de ir e usufruir também dos direitos que outros cidadãos têm. Em razão de ontem, nós, através da Prefeitura Municipal de Floriano, mais precisamente da Secretaria de Infraestrutura, temos liberado aí a utilização do parelão de som para o bar do Zegatão, onde houve o evento do Bloco das Virgens. Então, se foi autorizado para o Zegatão e também lá na Rosa de Ouro, uma família que se encontrava lá também, ali na Avenida Getúlio Vargas, mais precisamente na Praça do Dr. Sebastião Martins, ali no percurso do Bloco das Virgens, foi utilizado também o parelão de som através de uma autorização da Secretaria de Infraestrutura, nesses dois locais. Não havia por que a gente pedir também para que outras pessoas pudessem utilizar o parelão de som. Nesse percurso desse trecho aí até a Beira Rio, então ontem nós usamos o bom senso, se o direito foi conseguido para duas pessoas, pode ser para três ou mais. Então, usamos aí o princípio da igualdade, né? Tratar os iguais igualmente na medida das suas desigualdades. É isso que nós fizemos e hoje nós não vamos fazer da mesma forma, até porque existe um decreto. Ontem não tinha esse decreto, o melhor, já tem que existir o decreto, mas não consta a data de ontem, dia 9. O decreto vale a partir de hoje, dia 10 até o dia 13, referente aí ao disciplinamento, né? Da utilização do som automotivo durante o período carnavalista, do dia 10 até o dia 13. Então, o parelão de som só poderá ser utilizado a partir de hoje, não só o parelão de som, mas qualquer tipo de som automotivo em veículo, a partir das 19 horas de hoje até a 1 hora da madrugada do dia seguinte, isso se estendendo até o dia 13, terça-feira, o último dia de carnaval. O local de utilização de paredões de som é na avenida Freio Antônio Curso, mais conhecida como aquela avenida da Beira Rio, ali no bosque, e o horário vai ser das 19 horas até 1 hora da manhã, como eu já falei. Fora daquele espaço que nós denominamos ali a Arena do Paredão, que fica compreendido ali entre a rua Nicolau Matinho, onde tem um posto de saúde ali na Beira Rio, até a rua Fernando Marques, que é aquela rua ali da churrascaria Pedrinho do Bode. Então, naquele espaço será permitido o uso dos paredões de som nesse horário que eu já falei. Fora dali, não é permitido nenhum tipo de som automotivo. Se for utilizado e desobedecer esse decreto municipal, aí já caracteriza e configura o crime de desobediência de ordem de autoridade, da ordem do prefeito, e nós vamos fazer aí a condução para a central de flagrantes. Se não é só encaminhar o paredão de som para o pátio da Beira, por infração de trânsito, além da infração de trânsito, que vai ser notificado como infração de trânsito do artigo 228, de causar aí poluição sonora, perturbando o sossego a lei. Além disso, de pagar a multa da infração de trânsito, vai ter também o paredão recolhido e o condutor conduzido por crime de desobediência. Artigo 303 do Código Penal Brasileiro. E, se houver desacato à autoridade que for proceder a uma intervenção policial no momento, para que possa ser recolhido o paredão, também haverá aí, concomitantemente, o crime de desacato. E, se houver resistência à prisão, também resistência à prisão. Então, nós vamos ter essas três possibilidades aí de conduzir o condutor para a central de flagrantes. Então, a nossa orientação é para que não desobedeçam os paredões de som. Para ir para essa arena dos paredões, tem que ir desligado. Da mesma forma, o retorno, a partir de uma hora da manhã, também desligado. Nós vamos fazer uma vistoria na arena dos paredões. Dois paredões que se encontrarem lá, anotando a placa de cada paredão, para que, se houver algum tipo de denúncia, no 190, nós vamos já identificar que aquele paredão era o que estava na arena do paredão e que fora dali foi utilizado. E nós vamos fazer uma varredura na cidade. Nós temos equipes motorizadas do Rony, de Terezinha, que está aí com a Força Floriana, juntamente com a Força Tática. E vamos providenciar o recolhimento desse paredão e a condução do condutor para a central de flagrantes por crime de desobediência. Ok, muito obrigado, comandante, pelas informações e também pelas orientações para a pessoa que usa paredão. Então, você que tem um filho, um parente, um amigo que usa paredão, faça para ele esse vídeo para que ele saia bem orientado e não tenha problemas com a polícia na hora de curtir o canal da maneira que gosta, que é o som. E a gente fica aqui feliz também em saber que no Carnaval de Floriano, muita gente brincando e ninguém brigando. Ou seja, o correio registrado entre pessoas não foi nenhum aqui do Terceiro BPM. Terceiro BPM, BJC, 24 horas com você.